Errou, né? Eu levei aquele clipe Eu levei aquele cão É que eu levei aquele cão Olha o meu braço O que é que ele fez? Nossa Ele é um cão É um cão O que é que ele fez? É um cão Não Olha o mapa! Olha o mapa! Joga a... o... o... a... Airbrush Discord Mod! Ah, o Guido! Será que funciona segurar uma Zeus no cara? No começo do ralante? Nada fora... fora... O de muitos caras eles, não são cheaters não Ah, ele tá fumando! Ele ganhou? O que passa? Bruh Mano, o cara fica dançando! Eu acertei uma bala! Eu acertei uma bala! Ah! Caralho! Caralho! Tá me escutando ainda, Zeus! Fica aí te pedindo, tá? Não tá tudo graças, tá? É, mais escrape-se, Zeus! Ai, X! Ainda que só montou aí que ela não montou, hein? Ah, mano! Bota, Zeus! Mais um, mais um! Ah! Eu não sei carioca! Caralho! Pulei na tua cabeça! Tá bom! Porra! Sou paulista!